Olá, segurado fã, olá, segurada fã, meu nome é Marcelo Pascali, eu sou coronel da Reserva do Exército, especialista em Direito do Consumidor, especialista em sucessões, sou membro titular da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB do Distrito Federal e estou aqui para falar sobre o Polpex Vida. Diante dos impactos da família militar da proposta de migração para o Polpex Vida, apresentada pela estipulante Fundação Habitacional do Exército, desde o início, de forma pioneira, desenvolvemos um trabalho de orientação aos segurados, com vídeos apresentando esclarecimentos e conscientizando-os sobre os seus direitos e as obrigações da estipulante nesse processo. Com o propósito de exigir da Fundação o seu dever de transparência nesse processo, nós formamos um grupo com dezenas e dezenas de segurados, gente de várias cidades do Brasil, mais de 15 unidades da Federação representada e do Distrito Federal, representantes das três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, todas elas com oficiais e praças, postos e graduações de terceiro sargento a general de brigada, público masculino e público feminino, servidores civis e pensionistas. Enfim, uma significativa representatividade para cobrar da estipulante a comprovação de que a mudança do FAM neste momento é necessária. Para tanto, protocolamos na sede da Fundação aqui em Brasília uma notificação extrajudicial entregue por um oficial notificador do cartório do segundo ofício de notas solicitando uma série de informações. necessárias para comprovar a necessidade dessa alteração proposta. Com vários dias de atraso, a Fundação apresentou uma resposta lacônica, dizendo que não poderia fornecer as comprovações solicitadas por uma questão de sigilo. Vamos aqui apresentar quais foram as nossas solicitações. Requerem os notificantes, para fins de comprovação, que sejam apresentados, acompanhados de explicações claras e compreensíveis ao segurado, os seguintes documentos. 1. Demonstrativos dos cálculos atuariais que apontam a insustentabilidade do FAM no longo prazo. 2. Tabela comparativa das propostas apresentadas pelas demais seguradoras consultadas, com condições e valores, bem como a negativa de apresentação de propostas pelas seguradoras que não se interessaram pelo grupo. 3. Pareceres das consultorias contratadas em relação à apólice atual, a nova apólice Popex Vida, e as justificativas e responsabilidades pelo suposto déficit atuarial da apólice do FAM. 4. Demonstrativo do excedente financeiro por ventura registrado na apólice atual, durante todos os anos de sua vigência, bem como a sua destinação. 5. Demonstrativo dos valores recebidos pela estipulante como remuneração e outras taxas relativos à apólice atual. 6. Informar-se a decisão dessa estipulante que bloqueou a entrada no FAM de novos segurados, adotada em 2014, foi amparada por pareceres de consultorias no sentido de assegurar que não haveria prejuízo ao equilíbrio financeiro da apólice. 7. Previsão real dos reajustes do FAM até setembro de 2027. 8. Condições contratuais, gerais e específicas do produto Popex Vida. Para nós, a Fundação Habitacional do Exército deixou de cumprir a sua obrigação legal de apresentar aos segurados as documentações solicitadas. E mais, deixou de comprovar a necessidade de alteração do FAM já neste momento. Além de também não demonstrar que o Popex Vida foi, de fato, a melhor proposta apresentada para o grupo de segurados. É um direito básico do segurado solicitar, como consumidor, e obrigação inequívoca da estipulante apresentar, como fornecedora equiparada, toda e qualquer informação que o segurado julgar necessária para a tomada de decisão livre, consciente e esclarecida, inclusive a comprovação do que está sendo divulgado na publicidade pela estipulante.